Peraí, peraí, deixa eu filmar de novo aqui, acho que não tem Ele vai passar, ele nem corre devagar Caralho Peraí, segura Agora moça, a gente quer que você faça o que? Pega pra onde ele foi lá, pra onde ele correu pra lá Segura, segura aí, segura aí E é nessa câmera aqui que eu vou ver, porque é lá a hora Solta devagarzinho Solta, solta, solta devagar Aí, agora é o outro Deixa eu colocar lento aqui Ah, tá, tá, fala pra lá Aí Aí Tá quase no mesmo horário ali, ó Aí Tá, 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 tá